Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vim trazer para vocês o bolo número 2, né? Ontem eu trouxe uma decoração do tema astronauta. Um tema lindo, né? Ficou lindo o bolo de ontem. Se você ainda não viu, depois que terminar esse vídeo, você dá uma olhadinha lá no vídeo de ontem, né? Que esse bolo foi para o aniversário, que a gente pediu dois bolos, então foram duas decorações. Então, eu fiz uma ontem e estou fazendo a de hoje, tá bom? Então, gente, estou aí aplicando a minha ganache, tá? É uma cobertura de ganache, ganache cake, né? Ela leva chocolate branco e chantilly, tá bom? Tem receitinha aqui no canal, tá? Vou tentar deixar aqui no card para vocês verem um pouquinho assim direitinho, né? Como é que é a receita, tá bom? E aí eu estou aplicando no bolo, gente. Mesmo o procedimento de ontem, né? Mais uma vez aqui falando para vocês que essa ganache, né? Essa cobertura, ela é um pouquinho diferente do chantilly, né? Ela é um pouquinho mais pesada por levar chocolate branco, né? Então, você tem que ter uma agilidade aí para trabalhar, porque ela vai endurecendo, tá bom? Então, o bolo, eu deixei em temperatura ambiente, né? Procurei também deixar em temperatura ambiente para ele ficar mais tempo macio, né? Não endurecer tão rápido, tá bom? O corante que eu utilizei aí foi o azul. O azul, olha. Foi o amarelo damasco, tá bom? A decoração é do mesmo estilo do bolo que eu fiz ontem, tá bom? Só mudei aí a minha espátula de textura, que é a de ontem. Os dentinhos eram um pouquinho mais espaçados e essa aí é um pouquinho mais estreita, tá? Mas é a mesma vibe aí do bolo de ontem, né? O que mudou mesmo foi, no caso aí, a textura da lateral e a cor, tá bom? Mas, do mesmo jeitinho, né? Esquinas imperfeitas, como eu havia falado. E a textura aí na lateral também, tá bom? Então, gente, fiz o hospital em cima também, que eu achei que tinha tudo a ver aí com o tema, né? Do astronauta e tudo. Então, é isso, tá? E, como eu falei, agilidade, gente. Agilidade aí, porque ele vai endurecendo e aí você começa a ficar aí meio preocupada, né? Até, como eu falei no vídeo anterior, eu fiz essa decoração bem cedo. Então, tava bem fresquinho, não tava calor. Então, foi endurecendo rápido aí essa cobertura, tá bom? E, como eu havia falado no vídeo passado, né? Se vocês assistiram. Há pessoas que utilizam o secador, investem no secador pra trabalhar aí. Lembrando que o secador precisa ser unicamente pra confeitaria, né? Pra esse trabalho aí, né? É bom não misturar aí o secador que você usa pra secar seu cabelo e o secador que você usa pra confeitaria, tá bom? Então, tem gente que utiliza o secador pra amolecer aí a sua cobertura e você conseguir fazer o trabalho, tá bom? Mas aí, no meu caso, como eu moro na região não muito fria, né? Nem fria é, né? Porque eu moro no Nordeste. Eu moro em Natal, então aqui é bem quente. Então, eu não precisei aí, não achei necessário, deu pra fazer, tá bom? Coloquei um glitter lilás, tá bom, gente? Aí, somente na parte de baixo, ficou aí um tonzinho bonitinho, porque eram as cores da festa. Era amarelo, lilás e azul, tá bom? Então, eu fiz aí uma brincadeirinha aí com o glitter lilás, botei só na parte de baixo. E já vamos finalizar aí com o topper, né? Como vocês viram aí, eu colhei esse topperzinho aí na lateral com a ganache. Tá bom? E é isso, tá? Tá aí o trabalho prontinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal, tá bom? E também me acompanha lá no Instagram também. Esses vídeos aí também, as fotos estarão lá também, divulgando meu trabalho por lá. Então, gostaria de ver vocês por lá também. Tá bom? Então, é isso, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, obrigado por estarem sempre aqui comigo. Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.